Oi, pessoal! Hoje eu vou passar pra vocês dicas de moletom, blusinhas de 10 reais, muito baratos, um fornecedor de confiança, tá? Eu já indiquei eles aqui pra vocês, mas como tava bem complicado pra conseguir atendimento, eles liberaram mais linhas pra gente passar pra vocês. Gente, é um dos fornecedores mais baratos, nós estamos falando da queridinha do Brasa, já passo tudo as informações. Vamos começar? Eu vou deixar já uma aguinha na boca. Essa blusinha vai sair 10 reais, gente, manga longa, ela tem a manguinha flare, olha que gracinha, 10 reais. Eu montei uma disposição aqui em casa, um Brasa em casa mesmo, pra mostrar pra vocês, ó, as peças, tudo certinho, ó, tudo em arara, muito maravilhoso. Gente, se eu falar pra vocês que esse moletom estilo vest-legging tá saindo por 20 reais, vocês acreditam? Vocês acreditam nisso, ó, 20 reais também. Eu tenho as Bombers aqui também, que estão muito baratinhas, eu vou tirar algumas pra vocês verem, ó. Essa daqui é de veludo molhado, tá? As Bombers custam entre 20, 23, 25 reais, tá? Dependendo do modelo que você quiser. Essa daqui também é um veludinho molhado, olha que linda. E essa daqui, gente, por exemplo, eu coloquei na minha sogra ontem, que veste plus size, tá? Só pra vocês terem noção, a gente fez vídeo ontem e ela experimentou essas daqui, ó, de veludo molhado, que esticam bastante e serviu nela e ela veste plus, tá bom? Olha essa daqui de malha crepe, que linda também, que vai sair bem baratinho nesse valor aí, tá? Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa bastante coraçãozinho aí pra mim nos comentários e fala assim, Tiane, traz mais, vocês querem nesse formato assim? Mostrando no cabide, ó, eu acho que fica mais rápido, dá pra visualizar a peça bem, né? Ó, olha esse aqui, gente, que lindo! Esse aqui é de matelacê, tá? Matelacê. Essa, ela é maravilhosa. Olha só, olha que babado. Essa daqui também é na malha crepe. Gente, fala pra mim se tá barato ou tá caro pagar 25 reais numa peça dessa aqui. Fala pra mim, por gentileza, vou pedir pra vocês comentarem aí, tá? Eu já vou passar o contato do fornecedor, vou mostrar aqui, a gente imprimiu como se fosse um cartãozinho pra ficar mais fácil. Olha essa preta aqui, que coisa mais linda. Essa é de matelacê também, ó. Tem bolso, é maravilhosa, maravilhosas as peças. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que essa, por exemplo, tem várias cores. Ó, tem essa cor aqui, que é um verde maravilhoso. Tem essa cor aqui, que eu achei perfeita. Essa daqui fica muito bonita no corpo, gente. Muito bonita mesmo. As peças vão até 25 reais, bem barato. Ó, olha isso. Olha essa marrom, com uma bota, uma legging preta, uma calça prada. Ah, menina. Olha essa aqui também, que linda. Tem assim, ó. Olha isso. Olha essa. Essa daqui, gente, vai parecer que é a mesma peça, mas ó, essa daqui é brilhante. É meio brilhantezinha, tá? É que não tá aparecendo no vídeo. E essa daqui é sem brilho, tá? Parece a mesma cor, mas não é. Aí tem essa rosê também, numa tela C. Tem assim, ó, na cortelha. Tem essa daqui, que parece um tecido mais de algodão. Ó, vou mostrar aí de pertinho pra vocês verem. Olha isso. Essas bombers estão muito baratinhas, gente. Muito baratinhas mesmo. Olha essa aqui, ó, com alto relevo também. Ela parece malha jacar, sabe? Ó. Muito bom o preço. Muito bom. E essa daqui também tá muito bonita. Aqui é uma camuflada. Olha essa, que linda. Gente, maravilhoso. Maravilhoso demais o preço. E aí, deixa eu mostrar pra vocês pecinhas de 10 e 15 reais, ó. Essa é de 10. Eu coloquei na minha sogra ontem, que veste plus size. E ela usou numa boa. A G&R, eles falam que vendem tamanhos únicos. Mas, às vezes, é um tamanho único grande, entendeu? Ó, essa daqui serviu na minha sogra ontem. Que a gente colocou nela pra mostrar. Ó. Essa daqui é uma caixa realzinha, assim, ó. Golinha roleta a 15 reais. Essa fica muito bonita no corpo. Essa daqui, ó, é outra também. Só que no liso, né? Também golinha roleta. Olha essa estampa que linda, gente. Maravilhosa, né? Olha isso. Essa também vai sair esse valor. Tem blusinhas aqui de 10 reais, 15 reais. Tem essas de manga longa também, que são de 10, de 15. É sempre esse valorzinho, tá? Olha isso. Olha que maravilha! É um fornecedor de confiança, que eu indico pra vocês. Deixa eu aproveitar já pra mostrar o cartão. Eu já termino de mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui, aproveitando pra mostrar o cartão, pra vocês printarem, tá? Eu vou pedir pra vocês, se viu o vídeo até esse ponto, comenta aí. Eu vi o gatinho. Que é só uma palavra-chave pra gente ver quem viu o vídeo até esse ponto. Quem pegou o contato, tá? Pra entender também quem tá vendo os vídeos até mais pro meio, pegando as dicas. Então, comenta aí. Eu vi o gatinho. Não esquece, deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades. A gente sempre posta aqui lojas confiáveis. E que vale a pena você investir o seu dinheiro. Que vale a pena você comprar pra economizar. Então, se inscreve aqui, ó. Rapidinho. E o seu joinha ajuda muito o nosso canal. Ó. Essa daqui é uma vesti-legging. Estilo vesti-legging manga longa. Que ela é bem longona mesmo. Parece aqueles camisetões estilo vestido, sabe? Não chega a ser no comprimento de vestido. Mas é uma vesti-legging, tá? Manga longa. Essa tá 15. Ó. Olha essa, que fofura. Ai, gente. Muito baratinho. Olha essa aqui também. Ai, perfeitas as blusas. Eu amo, amo a GE. Amo, ó. Olha essa. Que gracinha. Que gracinha mesmo. Aí, tem assim, estampadinha. Pra quem gosta, ela toda estampada. Essas também são de 10 reais, tá? Blusa de frio de 10 reais, gente. Muito barato. Olha isso. Pagar 10 reais numa blusinha dessa aqui. Fala sério. Olha essa. Que linda. A estampa. Bem bonita. Imagina pra dar de presente também. Ah, deixa eu falar pra vocês. O envio deles é bem baixinho. Não chega a ser alto não, tá? Olha essa. Imagina com um colar aqui preto. Mangalonga de animal print. Essa também, ó. Maravilhosa. Né? Moletom de 20 reais. Como eu mostrei ali pra vocês. Eu já vou mostrar mais moletons, tá? Os moletons eu tô guardando ali por último pra vocês. Olha essa daqui que é igual. Essa. Tá? Essa amarelinha. Ó, agora no tonzinho amarelo. Também vai sair por 10 reais. Aí, aqui, ó. A azul dela. Mesma, tá? Só que essa no tom azul marinho. Também vai sair por 10 reais. Aí, vesti-legging, ó. Vesti-legging de manga curta. Também tem. Né? Que é aquela mais comprida. Essa aqui não é t-shirt, sabe? É vesti-legging mesmo. Aí, outra vesti-legging com estampa. Mas também tem assim, ó, gente. Sem ser com tanta estampa, tá? Ela mandou pra gente mostrar pra vocês. Essa é estilo mule. Ó. Que é mais um longuinho atrás. Que só tampa o bumbum. Ela é t-shirt mesmo, mas ela é mule, ó. Maiorzinha atrás. Aí, tem essa daqui que é mule também, ó. Tá vendo lá? Ela é maior atrás. Pra tampar o bumbum. Então, às vezes, usa uma vesti-legging, uma legging aí que... Ó, essa daqui, por exemplo, com certeza, veste o plus size. Que é uma forma grande. Aquelas leggings que a gente tem, que às vezes fica transparente. É muito bom pra usar essas mule. Ó, essa daqui também vai sair de 10, gente. 10 reais. Dei aqui, coloquei essa arara pra cá pra ficar mais fácil. Pra eu mostrar pra vocês, como eu tô gravando sozinha. Olha esse moletom aqui, gente. Por 20 reais. Bem baratinho. E eles são flanelados dentro, tá? Que é aquele peluciado. Maravilhoso. Olha a estampa aqui, fofinha. 20 reais. Vou deixando aqui pra ficar mais fácil. Tem os de cropped assim também, que sai por 20, tá? Esse é mais curtinho, tá vendo? O comprimento dele é estilo cropped, ó. Deixa eu me afastar pra vocês verem. Ô, Chuchu, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal. É rapidinho. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Que aí você vai ficar por dentro dos melhores fornecedores do Brás. Você vai fazer parte do nosso clube de braiseiros, né? Aqui a gente é um clube de braiseiros que conhece os melhores fornecedores, tá bom? Fornecedores de confiança, que fazem envio, que fazem entrega. Eu te mostro o preço, peça, produto, qualidade. É um preço justo, né? Que você vai economizar. Então, se inscreve aqui embaixo. É bem rapidinho. E você vai conhecer os melhores fornecedores do Brás. Tá vendo? Esse também vai sair por 20, também é peluciado por dentro. Esse também é cropped, tá? Vai sair por 20 reais. Ó, outro. Olha que lindo! Esse croppedzinho. Vai ficar muito fofo no corpo. Esse daqui, gente, olha que fofura. Como eu mostrei pra vocês, aquele lá... O primeiro que eu mostrei é a bolsa canguru, que é aquele bolso assim na frente, ó. Que é como se fosse esse aqui, ó. É como se fosse esse. Já esse daqui, como vocês podem ver, é o bolso na lateral do moletom, ó. Você nem vê o bolso na frente, tá? Pra não atrapalhar a estampa, que é grande. Olha esse. Ah, esse aqui, ó. O bolso canguru, tá vendo? Ó. Bolso desse daqui. Muito bonito. Ó, esse daqui já é o bolso normal também, na lateral do moletom. Perfeito. Olha esse, que lindo também. 20 reais, qualquer peça dessas que eu tô mostrando, tá? Esse aqui, eu... Nossa, eu usei ele ontem, gente. Ele é muito bonitinho. Olha essa estampa, que fofura. 20 reais esse moletom, tá? 20 reais. Maravilhoso. Olha esse aqui também, tá perfeito, tá? 20. Tem esse aqui. Olha que graça. Bolso canguru também, que é esse bolso na frente. Aí, tem esse outro vermelhinho aqui. Olha que graça. 20. Aí, esse daqui é o mesmo estilo daquele ali, ó. Que ele é mais compridinho, tá vendo? Aqui ele até encurtou, porque a gente tava mexendo nele ontem. Mas, ó... Olha o comprimento dele. Ele tampa todo o cos da calça, tá? Tampa todo o cos da calça. E esse também vai sair por 20 reais. Ele tem uma aberturinha aqui na lateral. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, ele tem uma aberturinha ali na lateral. Bem bonitinha. Pra dar um acabamento melhor e tudo, ó. Muito bonito esse, gente. Foi um dos que eu mais gostei, com certeza. Ai, muito perfeito. E esse também vai sair por 20 reais. Esse aqui é o comprimento normal, tá? Então, esse daqui é o mesmo desse cinza. Vai sair por 20 reais. E ele, ó... Aqui, ó. A aberturinha pra vocês verem, tá vendo? Maravilhoso. Por 20. Esse também. Esse eu usei na live ontem. Todo mundo amou. Maravilhoso. 20 reais. E esse daqui, pra finalizar com vocês. Também sai por 20 reais. É o mesmo estilo de moletom, tá? Com aberturinha. E é mais comprido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu vou deixar aí o contato pra vocês. Da loja. Tudo certinho. Não esquece. Se inscreve. Eu faço esse convite pra você se inscrever. Que eu vou deixar sempre as novidades. E os melhores fornecedores do braço pra vocês aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.